Registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres da redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Declaro suspensa a reunião por tempo indeterminado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto